Um campeonato de futebol, cada time ganha 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate. E, obviamente, nenhum ponto em caso de derrota. Nesse campeonato, o time WM já disputou 15 partidas e não teve nenhuma derrota. Sendo a razão, olha que questão desinteressante, a razão, entre o número de vitórias e o de empate, nessa ordem, igual a 3 meios. Não saiu aqui, igual a 3 meios. Se esse time vencer 3 partidas e empatar 1 das 4 partidas que ainda restam, ele terminará o campeonato com um número total de pontos igual. Então, a primeira coisa, pessoal, é saber o número de vitórias e derrotas nessas 15 partidas que ele já disputou. Como é que a gente vai saber, pessoal? Como é que a gente vai descobrir isso? Ele falou que o time não teve derrota e a razão entre o número de vitórias e o número de empates é igual a 3 meios. Aí, pessoal, você já tem que estar ligado. São milhares de questões. Qual é a jogada? Questão de razão e proporção, coloca o K que vem à solução, não é isso? Então, vitória vai ser igual a quanto? A 3K. Empate vai ser igual a quanto? A 2K. Aí, ele fala que o time já disputou 15 partidas. Então, se eu somar o número de vitórias mais o número de empates, até esse momento, essa soma tem que dar quanto? 15. Aí, pessoal, muita calma nessa hora. Deixa eu ver se está cortando, tudo lindo. Vamos lá. 3 mais 2, 5. Nem troca ideia. 5K é igual a 15. Então, K vai ser igual a 15 dividido por 5, que vai dar quanto? 3. Beleza. Marcão, se eu tenho K, eu tenho tudo. Verdade. Presta atenção. O K vale 3, não é isso? Então, no lugar do K, eu coloco 3. Número de vitórias, nessas 15 partidas, vai ser 3 vezes 3, que vai dar quanto? 9. Número de empates, nessas 15 partidas. Só substituir 2 vezes 3, que vai dar 6. Não é isso? Então, 9 mais 6, 15. Então, nessas 15 partidas que ele já disputou, perdão, ele venceu 9 e empatou 6. Só que aí, ele criou uma outra situação. Por quê? Não terminou aqui. Ele ainda fez 4 partidas, 4 jogos. E nesses 4 jogos, ele deixou bem claro aqui pra gente. Ele venceu 3 e empatou 1. Então, vai alterar aqui o número de vitórias e o número de empates. Pergunto. Ó, ele já tinha vencido o quê? 9 partidas, não é isso? Como ele venceu mais 3, aí, pessoal, qual é o total de vitórias desse time? Vai ser 9 mais 3, que vai dar quanto? 12. E ele empatou mais um jogo, mais uma partida. Pô, ele tinha quantos empates? 6. Como ele empatou mais um jogo, 6 mais 1 vai dar quanto? 7. Agora sim, eu posso achar o total de pontos. Por quê? Cada vitória, cada vitória, vale quanto? 3 pontos. E cada empate, vale quanto? 1 ponto. Aí ficou fácil. Vitórias. Ele teve 12. Então, vai ser 12 vezes 3. Mais empate. Ele teve quantos? No total, 7. Cada empate, 1 ponto. Então, vai ser 7 vezes 1. Fazendo essa continha, 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. 7 vezes 1, 7. 36 mais 7 vai dar 43. Então, esse time teve um total de pontos igual a quanto? A 43, gabarito, letra B, de bola. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.